Surreal, gurizada, surreal poder andar nesse carro, poder escutar esse barulho, surreal, esse é o 2JZ, que coisa legal. Fala Racers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal GarageNR, sejam todos muito bem-vindos, já chega dando aquele like, gurizada, curte, compartilha, toca o sininho, não esquece de ativar as notificações, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, e obviamente no YouTube, ativa lá o sininho, toquem todas para não perder nada, olha só o que nós estamos filmando hoje, isso aqui vale todos os likes, isso aqui é o sonho de todo entusiasta, lasanheiro, e de praticamente todo mundo, e hoje eu estou aqui galera, na BNR PowerEd, uma oficina que trabalha só com sonhos, você já deve ter visto o vídeo do oficinando, se não saiu vai sair, provavelmente o oficinando vai sair antes, se saiu, clica aqui, a editora deixa o link para vocês verem, a gente explanou um pouco de todas essas maravilhas que estão aqui, esse aqui acabou de ligar, depois vou pedir para ele dar uma ligadinha aqui para a gente, para a gente poder ver essa máquina ligada, mas igual ele está quase pronto, quando ele ficar pronto nós vamos fazer a matéria dele, mas o Supra eu não podia deixar de gravar, porque o Supra é um Supra né gurizada, olha só isso aqui, eu sinceramente assim, eu acho que eu tinha visto um ao vivo, uma vez passando longe de mim, mas assim ao vivo, poder entrar dentro, sentir o cheiro desses carros, como eles são, porque é diferente, é característico desse tipo de carro japonês dos anos 90, muito legal, isso aqui é o Supra Sumro dos DJM né, isso aqui é o J-D-M, J-D-M isso, eu estou até abobalhado com esse carro cara, porque meu Deus cara, isso J-D-M, eu sou gemizeiro né cara, então eu não tenho obrigação de saber, eu sou aprendeiro, mas isso aqui não tem, não tem, é surreal né, não tem jeito, como não gostaria, boncurizada, estou aqui ó, com o homem aqui ó, por trás da máquina, né, vocês já devem ter visto um vídeo com ele né, ele já se apresentou, mas para quem não viu, está caindo de paraquedas aqui, te apresenta aí. Ô gurizada, tudo bom, sou o Breno aí, sou o coordenador aí da BNR Powered, e vou mostrar uma coisinha só para vocês hoje. Uma coisinha surreal né. É, uma coisinha que não se vê todo dia né, é uma honra para nós aí também, antes ali na abertura, eu inclusive me atrapalhei na abertura, de tão feliz que eu fiquei vendo o troço ligado, soltando fogo né. Não, é um lendário J-D-M né. Para alguns ele é o mais top que os J-D-M, para mim é o 34 né, a GT-R, porque eu sou Nissan Z, mas sou completamente apaixonado por esse aqui. É que daí eu falei para ele, eu sou gemizeiro de carteirinha e de coração né, cheveteiro sempre, mas isso aqui é uma coisa surreal né. Eu também sou mais fã do Skyline, assim como carro e tudo, mas tanto um quanto o outro né cara, e era o que eu estava falando no outro vídeo, é uma coisa tão fora da realidade das pessoas né, porque não existiu esse carro no Brasil, vieram meia dúzia para cá, se vieram meia dúzia né. Até onde eu sei é em torno de 25, que vieram oficialmente para o Brasil né. Mas daí teve uns que teve perda total, tem a galera que está começando a trazer, agora abriu uma importação de 30 anos né, aí está se podendo legalizar 100% o carro, então está vindo, está vindo. Está vindo umas lasainhas legais. Está vindo realmente raro no mundo todo né cara, porque no início era um carro barato, e os caras estavam cagando né, estavam cagando a pau e drift e coisa rara. Os japoneses estragaram vários. No momento chega uma hora que vai caindo, e o motor subiu né. Assim como aconteceu aqui com os clássicos nacionais, GTS, GTI, quantos carros desses a gente acabou na arrancada, Opala, Caravan, Maverick, vários carros. Hoje em dia, pá, está louco, comprar um givetinho bom por dois pilas né, hoje em dia tu não compra nada com dois pilas. tu não compra nada. Nenhum motor. Nenhum motor. Nenhum motor bom. Nenhum cara não vai te vender para dois pilas um motor bom. Mas vamos falar de Supra né. Vamos falar de Supra. Está aqui então, esse é um Supra 93 né, com a versão mais tri dele, vamos dizer assim né. Ele é um 2JZ GTE, Black Top, que a gente fala que é um não VVTi, não tem VVTi né, que é um comando fixo, e em teoria é o motor mais forte que tem da versão do Supra 2JZ. E o câmbio 6 marcha, que é o mais top que veio neles também. Esse carro ele veio para nós, ele tinha uma preparação já bem antiga, bem antiga mesmo assim, estava montado aí há mais de 10 anos né. E o cliente comprou esse carro como forjado né. Não, esse carro está forjado, esse carro está forjado, ele estava forjado faz quanto tempo né. Ele disse, não, o Carbá foi mais de 10 anos né. Ele queria aumentar um pouco mais a potência, queria trocar a injeção né, ele tinha uma injeção japonesa, uma Apex Power FC, foi trocado com uma FT 550 né, foi trocado com a Bico, foi a gente dar uma nacionalizada nele, digamos assim né. Mudamos algumas coisas que seriam de fácil, reparo para nós aqui né. A injeção, Bico, bomba, bobina, enfim. E daí a gente conversando com ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos abrir esse motor, né, vamos ver realmente como é que está o estado dele, e aí que a gente teve a surpresa né cara, o motor era standard, nunca tinha sido aberto o motor, né. Estava andando aí na faixa de 400 cavalos, aparentemente, porque a gente não chegou a passar ele no dia né. E, cara, perfeito, perfeito, o ordenamento zero, vira, não tinha um risco, parecia que um gafonês já vão andar um outro, o motor assim. É surpreendente que esses motores são duráveis né. Então a gente mediu tudo, estava tudo dentro das medidas, a gente só fez um bronzinamento novo né, a gente botou as ACL Reiss, que já é uma bronzinha superior, e remontamos tudo o bicho do nosso quadrado aí né, com a elétrica toda nova, caixinha de fusível, tudo que ele merece. Radiador Michimoto também, ele importou. É tudo muito bom. O que que usa de bico, de turbina? Cara, a turbina ele usa uma Gred, uma T-88, que é uma turbina realmente japonesa, ele trouxe de lá. Essa turbina é para gerar nesse motor, em torno de 900 cavalos né. O bico a gente usa, seis bicos boste de 120 libras, né, e daí a gente fez um surgezinho lá atrás, com duas bombas de 12 lá na mala, um surgezinho, que a gente mostra. E foi basicamente isso assim né, foi a remontagem, quando a gente foi montando, a gente já foi dando um acabamento né, foi pintando, ajustando e tudo mais. Enfim, é isso aí. Tá um branco, um cara, tudo que eu quero fazer na hora, vai ficar gravando. Parece que, vai, ficou seis meses, a gente trocou o óleo. Bota o... Bota as falhas, né? Não é eu, é a editora. Se apresenta aí, vocês dois aí. Eu sou o Jefferson, eu sou da parte de instalação, de chicote, parte mecânica também, mas é a parte de instalação. Eu sou o Matheus, eu sou o mecânico, vamos dizer, que faz o resto todo, fora os guris fazem a outra parte. Eu tava olhando ali, o carro... Passa vassouras. O carro, ele tem umas coisas diferentes ali, tipo os reloginhos da Gred, ele tem uma... É uma coisa da preparação antiga ainda, né? Isso aí, a gente vai conversar com ele, pra ver se ele vai querer reativar, ou vai botar pela FT, porque a gente fez todo o monitoramento pela FT, né? Botou os... Sim, sim. Os reloginhos é só o charme, né? Da época. É daquela preparação antiga ainda, né? Ali, tinha que andar com três passageiros junto, cada um olhando no relógio, depois tinha que se conversar, apalhar o logo. É mais ou menos isso. É, a injeção que tu falou, ela vinha lá nos 90, 2000, essa injeção, né? É um troço antigo. Ela funciona muito bem, é uma injeção ultrapassada, né? A gente consegue ter um gerenciamento muito melhor hoje em dia, né? Então ele é o topo desse upgrade, no carro. Não podia faltar o turbo flutter, né? É, mas ele passa, é que a gente não ajustou a pressão dele ainda, né? Se ele passa, só pra vocês aí, cruzada, como é que é dentro aí, ó? É um carro, é um carro bem peculiar, né? Esse carro tem esse painel aqui, muito dos anos 90, dos japonês, né? Aqui é o que nós estávamos falando, os reloginhos da preparação antiga, isso aqui na época que a gente era piá, era o supra-sumo do reloginho, porque na nossa época era tudo reloginho, cabo de vela amarelo, aquelas coisas... Dona o acertar, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ô gurizada, não podia faltar uma voltinha Deixar bem claro O carro está sem acerto, não passou no Dino ainda Não, não tem nada basicamente Mas eu não podia deixar de dar uma volta Na quadra nisso aqui Sobre um pouquinho ali pra gente escutar um flutter Se quiser Eu estou aqui, galera Está tudo desmontado o carro Porque o carro está sendo montado Surreal, gurizada Surreal poder andar nesse carro Poder escutar esse barulho Surreal Esse é o 2JZ Que coisa legal De verdade De verdade De verdade De verdade mesmo Sorrisão de orelha a orelha De verdade O carro vem muito na mão Vem muito na mão Legal Divertidíssimo pessoal Divertidíssimo É o cara Relógio Ó a faceira levantando aí, gurizada Eu não acho nem a maçaneta Não sabia onde é que era Essa porta sem coluna Que coisa legal Que nem os Eclipse ali Bom gurizada Vou ficando por aqui Vamos acabar com a traseira do carro Porque assim como a frente A traseira também é icônica E geralmente o pessoal vê mais a traseira Do que a frente Verdade Vou ficando por aqui Curte, compartilha Toca o sininho lá Ativa todas Para não perder nada Desse conteúdo Que está acontecendo aqui É nós Estamos juntos Vou deixar o rapaz Dar uma palhinha aqui Se vocês precisarem Vem aqui Qualquer coisa Vem aí Que vai ser muito bem atendido Vai ser um prazer Atender vocês O pessoal Me recebeu aqui Maravilhosamente bem Hoje eu passei o dia inteiro Aqui na oficina O pessoal Gente boa pra caramba Manja muito Se quiser Vem só conhecer Também Tomar um café É bom café aqui A gente pede Que o pessoal Venha sábado Sábado a gente abre Das oito ao meio dia E daí sábado É um dia mais tranquilo A gente consegue dar uma atenção Consegue mostrar Um dia mais para trocar ideia A gente gosta de mostrar os carros também Porque nem a gente estava conversando ali A gente gosta Todo mundo A gente quer incentivar E muitas vezes Acho que é a única chance Da pessoa conhecer Conhecer um carro desse Claro Por exemplo Eu é a primeira vez Que eu tenho a oportunidade De ver um carro desse ligado Assim De fazer isso aqui Entendeu Eu já tinha visto um Supra Mas eu vi de longe Tipo Olha lá um Supra Não assim Poder entrar dentro Tocar Sentir o cheiro É bem raro De se conseguir É uma oportunidade única É isso aí então Valeu Obrigada Até a próxima Racers Música Tchau, tchau.